É um homem americano que decidiu ser comido vivo por uma anaconda. Ele e sua equipe decidiram se aventurar nas profundezas da floresta amazônica, em busca de uma anaconda disponível para consumi-lo. O ambientalista usou roupas especiais e até posicionou o próprio corpo para que a anaconda o engolisse. Toda a experiência foi filmada para um especial do Discovery Channel, chamado Comido Vivo. Aparentemente o programa não terminou como esperado. Paul chegou a ter a cabeça dentro da anaconda, mas interrompeu o processo ou teria seus ossos esmagados. O programa não foi bem recebido pelo público, com muitas pessoas preocupadas com o bem-estar da cobra. Felizmente para Paul ele sobreviveu com muita sorte, pois apenas a força do aperto da anaconda é insanamente forte. E se ele fosse engolido, provavelmente já estaria morto. Uai, seu app de vídeos curtos.